Oi, e como muita gente já me pediu, antes de continuar o corpinho da Bela, eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse sapatinho. Esse sapatinho da Bela, né, que é um sapatinho que ele fica super fofo, é um sapatinho super fácil e que não leva botão. Então, para criança menor, às vezes é melhor você ter uma peça, né, sem botão, para que não ocorra nenhum tipo de acidente. Eu estou usando a linha Soft, né, que é uma linha da Círculo, e agulha número 2, ok? Então, eu estou usando a linha Soft, nessa cor mais clarinha, que a numeração aqui é 1708, tá? Essa cor mais clarinha, e também estou usando essa linha Soft aqui, que é a linha 9352, que é essa cor mais cinza, né, um cinza mais azulado, e são duas partes que a gente vai montar assim para fazer o sapatinho, tá? Vamos fazer essa parte primeiro. Vou usar aqui, ó, iniciando, né, a gente vai iniciar com agulha agulha número 2, com uma sequência de 9 correntinhas, tá? 9 correntinhas, é o início aqui do sapatinho. Eu inicio com 9 correntinhas, depois eu pulo a minha primeira correntinha, tá? Vou pular a minha primeira correntinha, vou fazer um aumento, uma sequência de mais 6 pontos, eu fiz um aumento, tô fazendo 6 pontos, e ao final desses 6 pontos, eu vou fazer novamente um aumento, tá? A linha Soft, ela é bem fofinha, tá? Então, ela é bem fácil, bem gostosa de trabalhar. Então, eu fiz 9 correntinhas, pulei a minha primeira correntinha, fiz um aumento, 6 pontos, ao final desse lado, mais um aumento, eu viro para o outro lado das correntinhas, onde eu faço novamente um aumento, aumento, uma sequência com mais 6 pontos, uma sequência com 6 pontos, e fecho lá no final com mais um aumento. E aí, essa minha primeira carreira, ela vai ficar com 20 pontos, tá? Então, eu tô usando a linha Soft, é uma linha mais macia, e esse é o sapatinho da Bela, tá? É uma linha linha com um tex bem, bem grossinho, né? Então, se você for fazer com uma outra linha, tem que procurar um tex próximo, para que ela fique do mesmo tamanho, para não dar defeito na hora de colocar no pé da boneca, tá bom? Então, ficou com um total de 20 pontos nessa sequência, nessa primeira carreira. Agora, eu vou fazer a carreira de número 2. A carreira de número 2, eu começo com dois aumentos, dois aumentos, uma sequência de oito pontos, depois desses oito pontos, eu faço novamente dois aumentos, e depois desses dois aumentos, novamente oito pontos, ficando com um total de 24 pontos na carreira 2. dois. Na carreira 3, eu vou fazer quatro aumentos, quatro aumentos. Olha, lembrando que quem comprar o PDF da Bela, vai junto toda, toda a pontuação da roupinha dela, tá bom? Então, tô fazendo aqui quatro aumentos, uma sequência de oito pontos, depois dos oito pontos, novamente quatro aumentos, dois, quatro aumentos e mais oito pontos. Então, essa minha carreira de número 3, ela vai ficar com um total depois de 32 pontos, que eu vou fazer mais oito aqui, tá? Com um total de 32 pontinhos. Aí, a minha carreira de número 4, eu vou fazer três pontos e um aumento por toda a extensão. Três pontos e um aumento oito vezes, porque eu vou ficar com um total de 40 pontos, tá? Vai ficar 40 pontinhos. Olha lá como ele já está, com 40 pontos. Essa é praticamente a sola do sapatinho. Aí, agora, eu começo a parte de cima. Eu tenho as duas alcinhas, eu vou pegar a alcinha de trás. vou fazer 40 pontos todos pelas alcinhas de trás, ó. Dessa forma assim. E aí, quando você pega somente a alcinha de trás, ele vai dando esse movimento aqui e vai aparecendo essa linha, como se fosse uma divisória entre a sola e a parte superior do sapatinho, ok? Então, eu vou fazer 40 pontos todos pela alcinha de trás na carreira 5. A carreira 6, também, eu vou fazer com 40 pontinhos, tá? Igual a 5. Agora, eu já terminei a carreira 6, eu começo a minha carreira 7. Na carreira 7, eu vou fazer uma sequência com 14 pontos. 14 pontos. Estou usando a linha Soft, agulha número 2, para fazer o sapatinho da Bela, tá? Estou na minha carreira de número 9, com 14 pontos. Ou melhor, na minha carreira 7, com 14 pontos. Depois que eu fiz 14 pontos, eu estou na carreira 7, estou fazendo uma sequência de 14 pontos. E após esses 14 pontinhos, eu vou fazer uma sequência de 10 diminuições, tá? Todas as diminuições pegando pela alcinha da frente. Tem as duas, eu vou pegar sempre a da frente. Eu vou fazer 10 diminuições, ok? Tudo com ponto baixo. Nós só vamos usar o ponto alto daqui a pouquinho. Então, estou fazendo aqui 10 diminuições. Todas pela alcinha da frente. 10 diminuições. Ok? Depois que eu fizer essas 10 diminuições, eu vou fechar minha sequência com mais 6 pontos. Então, aí, minha carreira de número 7, ela vai ficar com um total de 30 pontos, ok? Ó, vai ficando assim. Vou fazer mais 6 pontos, vou fechar, que vai ficar com um total de 30 pontinhos. E aí, eu vou fazer também a minha carreira de número 8, com 30 pontos, ok? Fechei, fechei essa carreira 7, com 30 pontos, e eu vou fazer a carreira 8, também com 30 pontinhos. Exatamente a mesma pontuação que essa, tá? Igualzinho. Aí, eu começo já agora a minha carreira de número 9. Na carreira de número 9, eu vou novamente fazer uma sequência com 14 pontos. Estou na minha carreira 9. Vou fazer uma sequência com 14 pontos, tá? E aí, depois desses 14 pontos... Eu vou fazer... Deixa eu terminar aqui, pra que vocês possam ver. Vou fazer 14 pontos. Depois desses 14 pontos, eu vou fazer 5 diminuições aqui na frente, tá? Mas essas 5 diminuições, eu vou fazer com pontos altos. Então, eu faço assim. Vou lá, puxo, não fecho o meu ponto. Novamente, eu volto lá no ponto baixo. E aí, eu diminuo os dois juntos. Então, eu tô fazendo 5 diminuições em pontos altos. Só que eu faço um ponto alto, não fecho o ponto alto. Faço o segundo ponto alto. E aí sim, eu fecho os dois juntos. Ok? Então, eu vou fazer 5 vezes esta mesma diminuição. Desta forma aí, ó. Fazendo e diminuindo junto. Fazendo e diminuindo junto. Faço dois pontos sem fechar e depois eu fecho os dois juntos. Tá? Pontos altos. Então, eu fiz 5 diminuições em pontos altos. Ok? Depois, eu fecho a minha sequência com mais 6 pontos baixos. Tá certo? Então, eu vou ficar com 14 pontos, depois mais 5 diminuições e fecho com mais 6 pontos baixos. Vou ficar com um total de 25 pontinhos nessa minha carreira. Tá? 25 pontos. Olha como ele ficou. Fiz os pontos altos aqui. Então, ele dá esse detalhe aqui na frente. Tá? Ele fica assim. Agora, eu vou para minha carreira de número 10. Na minha carreira de número 10, eu vou trabalhar com pontos altos. Tá? Então, eu vou fazer duas correntinhas para poder subir, para dar altura do ponto alto. Então, eu faço duas correntinhas. E aí, eu vou fazer uma sequência de 12 pontos altos. Ponto alto normal. Tá? Então, eu vou fazer 12 pontos altos. Fiz uma sequência de duas correntinhas para subir, né? O meu trabalho. Faço uma sequência de 12 pontos altos. Esse sapatinho, ele não leva botão. Quem comprar o PDF da Bela, leva junto toda a pontuação da roupa da Bela, inclusive desse sapatinho. Então, eu tô fazendo aí uma sequência com 12 pontos altos. Depois desses 12 pontos altos. Eu já tô chegando lá do outro lado, né? Do sapatinho. Depois desses 12 pontos altos. Ó. Eu vou fazer uma sequência agora de 13 correntinhas. 13 correntinhas. Ok? Fiz 13 correntinhas. Agora, eu vou pegar e vou juntar essas 13 correntinhas. Vou prender aqui. Nessa base aqui do sapato. Tá bom? Então, eu fiquei com um total ainda de 25 pontos nessa carreira 10. E eu vou fazer a minha carreira 11 com 25 pontos em toda a extensão. E aí, pontos baixos. Ok? Vou fazer em toda a extensão 25 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Inclusive, nas correntinhas, tá? Fazendo ponto baixo em cada pontinho da correntinha. E aí, eu vou fazendo quando chega aqui, ó. Pego os pontos da correntinha e continuo fazendo em toda a extensão um pontinho para cada correntinha. Um total de 25 pontos nessa minha carreira de número 11. Tá? Ele é um sapatinho bem fácil de fazer. Rápido. E ele fica super bonitinho, super prático, né? Depois, você pode colocar um lacinho, se quiser colocar um detalhe com uma outra cor. Eu tô fazendo ele mais básico. Né? Mas aí, você pode usar a sua imaginação e customizar o seu sapatinho da forma que você achar melhor. Ele não tem botão, então, ele não oferece perigo para criança menor. Se for manusear um sapatinho dessa forma, tá? Com esse formato. Quando eu termino os 25 pontos, eu estou aqui nesta lateral e eu não posso, né? Eu tô no final da minha carreira e eu não vou poder arrematar porque senão vai ficar com defeito. Então, eu venho até aqui atrás no calcanhar. Aproximadamente seis pontos baixos para que eu chegue até o meio do calcanhar. E aí, sim, aqui eu vou arrematar e vou esconder o meu fio aqui atrás no calcanhar. Tá? Então, eu fiz seis pontos baixos, aproximadamente. E aí, eu vou cortar o meu fio. Pode também fazer uma carreira de pontos baixíssimos, né? Para esconder. Mas eu fiz somente seis pontos baixos, arrematei e depois escondi o meu fio aqui. Então, o sapatinho, ele tá praticamente pronto. Tá? Depois, o que eu fiz foi virar a beiradinha assim, ó. Tá vendo que ele tá aqui com a beiradinha mais ou menos viradinha? Quando eu coloco na bonequinha, eu viro assim a pontinha só para ficar mais charmosinho. Tá? Com o avesso aparente. Tá bom? Mas dessa forma. E aí, eu aproveitei essa linhazinha aqui de trás e fiz, coloquei uma outra linha e fiz um lacinho aqui na parte posterior. Mas isso é opcional, tá? Agora, a gente vai fazer a sola. A sola, ela é exatamente até a carreira de número quatro. Tá? Que é onde fica com quarenta pontos. Você faz com quarenta pontos, não arremata a linha. Vem com a linha naquela parte onde a gente começou a pegar pelas alcinhas de trás que aparece essa divisória aqui, né? Exatamente nessa divisória, eu vou pegar o pontinho. Eu pego as duas alcinhas ou uma alcinha só, tá? É opcional. Vou pegar uma alcinha aqui e também uma alcinha do sapatinho. Então, eu pego uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro e vou fechando, vou fazendo pontos baixos em toda a extensão do sapatinho. Ó. É simples, você pode pegar as duas alcinhas ou só a alcinha de trás e aquela alcinha que ficou em relevo no sapatinho. E aí, você vai unindo a sola com a base do sapatinho e vai fazendo ponto baixo em toda a extensão aqui. E aí, no final, o sapatinho, ele já fica pronto, né? Coloquei os lacinhos atrás da mesma linha. Ele encaixa perfeitamente na perninha, depois eu viro assim, ó. Quando eu coloco na bonequinha, eu dou uma viradinha pra frente. Pra parecer um detalhe um pouco diferente, mas na verdade é só o avesso do ponto. A sola fica desta forma, bem bonitinho, bem arrematado aqui ao redor, né? Ele dá esse detalhe por ter feito essa camada. E é essa a ideia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloquei um lacinho aqui atrás, pra esconder, né? O nosso arremate ali em cima. E esse é o sapatinho. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Quem tiver dúvida, coloca nos comentários. Lembrando que se você adquirir o PDF da Bela, vai junto a pontuação do sapatinho. E é isso. Mais uma ideia aqui pro canal, tá bom? Então, agora já temos o sapatinho, já temos os olhos bordados, o cabelo e as pernas da Bela. No próximo vídeo, vou fazer com vocês o braço da Bela. E aí depois a gente vai dar continuidade com o corpo e a cabeça. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar seu like, né? Que ajuda também o canal a crescer. E qualquer dúvida é só perguntar nos comentários. Tá certo? Um beijinho, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.